Fala, minha rapaziadinha! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Estou preparado pra... Vocês estão preparados pra próxima? Até me gagueje aqui, até deu uma embolada aqui, acabei de escudar. Não tô muito legal assim de voz de zóio não, que... Sabe como é que é, né? Desjuntou, ainda não ligou, tá? Que a rendição tá igual ao Windows. É isso aí. É tipo isso que eu tô aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei se vocês vão ver esse vídeo, mas espero que vocês vejam, tá? Quem não é inscrito no meu canal, desculpa por ser chato, mas se inscreve aí. Bom, vocês vão gostar. Comenta bastante aqui nesse vídeo. Deixa o seu like, compartilha com todo mundo. E é isso, rapaziada. Olha que coisa maravilhosa. Gente, é o seguinte. Hoje a gente vai fazer uma coisa bem legal. Hoje à noite a gente vai se divertir. O BX me convidou, convidou a Ingrid. Eu acho que ele convidou todo mundo. E a gente vai fazer uma parada bem legal hoje. Não sei se eu falo agora. Não sei se eu espero ele pra falar pra vocês. Eu não sei, eu não sei. E aí, o que vocês acham? Vou dar cinco minutinhos pra vocês comentarem aí. O que vocês acham? Eu vou logo direto ao assunto, né? Que eu tô enrolando demais. É o seguinte, rapaziada. O P se chamou a gente pra campar hoje. Aí, pô. Olha isso aqui. É grande. Isso aqui é mansão de Natal, tá ligado? É grande esse espaço aqui. O espaço metro quadrado. Então dá pra gente fazer uma coisa muito legal aqui. Dá pra gente, tipo, sei lá, botar umas... Um... 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 Daqui, sei lá, pegar os travesseiros cobertos. Dá pra gente fazer um bagulho muito legal. Muito legal. Sacou? Então, a gente vai esperar aí chegar mais tarde. A gente vai esperar amanhecer aí. Comecei esse vídeo aqui. Amanhecer, ó. Esperar escurecer. Pra gente começar as preparativas e tudo mais pra vocês, tá bom? Já volto. Mais informações pra vocês. Gente, o Peixe chamou a gente pra acampar. Sim. Tá eu e a Ingrid aqui, gente. Vida. Vai, Peixe, que a gente vai pensar o que que a gente vai... Tá bom. A gente vai levar uma coisa pra gente comer lá. Pode deixar. É só... É só diversão. Não é pra ir naquele buraco não, né? Não. Ah, tá. Então... É, porque tem um buraco ali, gente, que ele gosta... Ele fala que tem um fantasma ali. Olha como você tá me gravando. Eu abro a câmera fantasma. Eu abro a câmera fantasma. Você é maravilhosa, minha filha. Você é incrível, ó. Pode ser assim, pode ser assim, pode ser de qualquer canto. Você é maravilhosa, você é incrível. Você... Depois da minha mãe, você é mulher super poderosa. Você é mulher maravilhosa de dois. Tá bom. Minha mãe é a primeira. Tá bom. Enfim. E a gente tá fazendo esse vídeo aqui. Provavelmente o Peixe vai pegar ele que ele vai usar. Pô, aí eu tô pensando, seriamente, sempre em pintar de preto aqui. Porque ficou maneirinho, mano. Olha lá. Tá brincando. E aí, rapaziada, então é o seguinte, a gente vai... O que que a gente vai levar pela vida? A gente tem que levar... Um, para as coisas, então. É, para o negócio gostoso. Para a gente levar as nossas roupas de cama e tudo mais. Tem isso que a gente já comeu, né? É, então. A gente já comeu. Pelo menos a gente pode ir ali na cozinha levar um suquinho. O que que você acha? Pode ser. Eu vou deixar no outro. A gente leva aquele lençol. É, pode ser. Que já tá pronto, né? Meus paviceiros. Então. Vamos lá levar um suquinho. Vamos lá. A gente leva um suquinho. Ô, Peixe, cadê você? Arreprendido, rapaz. Tá desatar amarrado em nome do Senhor Jesus. Ô, louca. Ô, Peixe. Ô, Peixe. Pelo amor de Deus, Peixe. O que que é isso aqui? Ô, Peixe. Ô, Peixe. Tem um bicho aqui, Peixe. Ô, Peixe. O rapaz tá repreendido em nome do Senhor Jesus. Tá repreendido em nome do Senhor Jesus. Vai caindo por terra. Tá repreendido. Se amarra. Tá repreendido. Desamarra. Tá... Que repreenda. Peixe. Peixe. Pelo amor de Deus. Grava. Grava ali. Grava ali. Eu tô com... Calma o quê? Eu vi um negócio ali, meu filho. O que que você viu? Eu vi um cara vestido de fantasma aqui, meu filho. Bota a cara. Vai na frente. Vai na frente. Eu não vou entrar ali. Ô, Luca. Ajuda aqui. Ajuda aqui. Eu tô falando sério. O maluco entrou aqui vestido de fantasma. Eu tô falando sério. Eu não tô zoando. Por Deus. Eu não tô zoando. Mano, tá no vídeo. Eu tenho vídeo. Entrou um maluco aqui. Não. Me mostra. Me mostra. Mostra pra você. Mostra pra você. Mano, o vídeo tá... Por que eu vou parar o vídeo? Entra aí. Aonde? Eu vi pros caramba. Rapaziada. Eu acabei de ver ele entrando aqui. Eu não vou entrar. Eu não vou entrar. Ô, Peixe. A porta tá fechada. Ele tá aqui. Ele tá aqui. A porta tá fechada. Ô, Peixe. A porta tá fechada. Ele tá aqui. Mano, alguém vem. Vida, sai daí. Sai daí. Sai daí. Não entra aí. Não entra. Bota a cabela nele. Não entra aí. Gente, não deve ser. Ele tá aí. Não entra aí. Eu tô te falando. Não entra. Eu tô toda arrepiada. Sai daqui. Sai daqui. Vamos pra lá. Vamos pra lá. Vou ficar sozinha aqui. Vai. Tá ruim. Vai, 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 vai. Se tu tem coragem, tu vem. Rapaziada. Mano, eu não tô entendendo. Ô, Peixe. Ele desapareceu, Peixe. Mano, ele estava aqui. Eu juro que ele tava aqui. Ele desapareceu. Mano, ele não tá aqui. Ele não tá aqui. Ele sumiu. Ele não tá aqui. Mano, ele desapareceu. Ai, caralho. Meu Deus. Ele tá aqui. Ele tá aqui. Meu Deus. Mano, eu tô... Eu tô rindo de nervoso. Mano, pelo amor de Deus, mano. Pelo amor de Deus, Peixe. Você viu. Vocês viram, mano. Pelo amor de Deus, cara. Olha aqui na gravação. Vem cá ver a gravação. Vem cá ver. Mano, o que que tá acontecendo, cara? Calma, desliga a luz. Eu acho que esse bicho, ele se teletransporta. Eu não sei, mano. Porque ele só aparece quando tá tudo escuro. Eu juro, ele não tá aqui mais. Mano, como assim ele não tá aqui mais? Como assim, cara? Ele não tá? Deixa essa porta aberta, pelo amor de Deus. Deixa essa porta aberta. Você está com medo, né? Só você está com medo, né? Deixa a porta aberta, rapaziada. Mantenha a porta aberta. Não feche a porta. Quem tá aí? Eu vou tacar e ver. Quem tá aí? Gente, não é possível. Mano, não é possível. O que que é isso, cara? Calma, calma, calma. Devagar, devagar. Cádida! Corre! Louca! Ô, vem por aqui. Vem, 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 vem Juliano comigo. E vai dois por aí. Vamos ser dividida pra procurar. Então, vem, Juliano. Juliano, vai comigo. Você vai vir. Eu tenho certeza que se acontecer uma coisa com ele... Ele tá aqui. Para. Fica parado. Fica parado. Fica parado. Outra cara ali. Juliano, Juliano, não vai sozinho. Não vai. Juliano, volta. Não vai sozinho. Volta. Cadê ele? Ele sumiu, irmão. Mano, eu tô te falando. Ele desaparece. Esse bicho desaparece. Tá, mas antes do peixe sumir já tinha. Antes do peixe sumir já tava acontecendo. Eu não tinha visto, né? Mano, não tem lógica isso. Gente, você pode separar. Pera aí. Vocês manejaram sozinhos, seu amigo. Ninguém te deixou sozinhos. Pera aí, não. Nós somos quatro. Um nós caímos para mim. Então, peixe sumiu. Gente, silêncio, silêncio, silêncio. Gente, faz silêncio. Silêncio, silêncio, Júlio. Faz silêncio. Eu tô devida. Gente, faz silêncio. Faz silêncio. Calma. Vamos armar. A gente vai dar a volta. Vamos armar uma emboscada. Calma. O cara some. Fica tranquilo. Então, eles estão dando a volta ali pra gente ir. Pra gente ver se a gente... Se ele fugir pra lá, eles vão pegar lá. Eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui. Vocês vão aí, tá bom? Eu vou ficar aqui. Que fica aí. Ai! Que que é isso aí? Ele lá em cima. Ele subiu aqui. Falta! Tem que estar com... Rapaziada, ele tá na parte de cima. Ele tá dentro da casa. Ele tá dentro da casa. Não vai, não vai, não vai. Não vai. Silêncio, silêncio. Silêncio. O peixe! Silêncio, silêncio. Ele tá dentro da casa. Silêncio. Ele tá dentro da casa. Eu vou tentar pegar ele ali por fora. Igual a luz. Igual a luz. Asensões de movimento. Tem alguém? Ele tá dentro da casa. Alguém é onde? Ele está dentro da casa. Ele apareceu lá em cima. Mano, essa escala de lá em cima. Essa é a única escala, né? Tem uma aula que foi lá no bar. Então, ficam aí. Alguém tem que acordar na escala que ele vai descer, mano. Fica aí, então. Eu vou por aqui. Oi, Igreja. Me dá pra ir. Mano, o que que é isso? O que que você tem a dizer sobre isso? Ó. Mano. Olha lá a coisa ali. Ô, gente. Eu quero me esconder também. Eu queria subir também pra ver quem me procura. Eu acho que eu vou sumir também. Eu vou me esconder também. Eu vou até que eu vou me encaixar. Eu vou sumir também, cara. Eu vou sumir. Ai, meu Deus. Tá amassando na cara. Se eu vim sentar nessa cama, eu tô ferrado. Gente, eu vou parar de gravar. Porque senão vai estar na cara que eu tô aqui. Eu não me venho vendo. Então, é isso. Vamos fugir, gente. Eu tô fugindo, tá? Se eu vim ver, meu Deus. Se eu vim ver, meu Deus.